E ele vai ficar aqui até os 5.000 ticks que eu determinei aqui do Destroy Self terminar. Pronto, aqui eu já fiz o helper básico, que é basicamente só invocar. Só que eu posso, dentro desse state def, fazer com que essa minha ajuda que eu invoquei faça muitas e muitas coisas. E eu posso colocar qualquer state aqui dentro desse state def. Exatamente dando vários e vários parâmetros para que a minha ajuda faça coisas que eu quero, certo? O que eu quiser, ou também eu posso controlar, enfim. Existem zilhões aqui de possibilidades que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, aqui eu coloquei para invocar na escala .4.4, que é exatamente o tamanho padrão que eu utilizo. Mas se eu colocar 1, ele vai ficar na escala original, ou seja, ele vai ficar gigante quando eu invocar. Para quem não sabe, o meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Olha, ele fica gigante quando eu invocar. Da mesma forma, se eu quiser fazer ele ficar miúdo, é só colocar aqui um número menor. Para quem não sabe, o meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Olha, ele fica miúdo. Então, se eu quiser invocar, por exemplo, criar um poder do Xandão, colocar em miniatura, aí eu vou passar só isso. Só que como eu não determinei nenhuma ação para ele fazer dentro do State Def, ele só vai ficar assim, parado. Só invocar animação e pronto. Certo? Olha, note aí. Olha, quando eu ataco, Ele vira o Xandão. Porque nessa animação tem bloco de colisão, que é esse aqui. Aí quando bater, ele vai sofrer o dano e vai virar um Xandão, certo? Mas eu posso também entrar configurando isso tudo dentro do State Def aqui do Help. Beleza? Bom, outras coisas que a gente pode fazer, deixa eu botar um padrão aqui. É configurar, estabelecer padrões aqui dentro do State Def. Como eu acabei de adicionar esse Destroy Self, você notou que ele fica mais tempo no jogo. Se eu colocar 50, ele desaparece mais rápido. Para quem não sabe, não é o Xandão. É fruto de uma vontade divina e última vez do State Def. A vara! A vara! Ó, então, esse Destroy Self que eu coloquei aqui é basicamente para... É o tempo que ele vai ficar na tela. Beleza? Mas se eu quisesse, eu poderia, em vez de colocar um Destroy Self, colocaria um Change Stage. Ou seja, depois de um tempo, ele vai mudar a ação dele para a outra. Ou seja, ele vai, quando determinado tempo aqui, por exemplo, eu coloquei 50, depois de terminar 50 ticks, se tivesse um Change State, ele iria mudar de estado. Ou seja, ele iria para outro State Def. Eu colocaria 10.102 e determinaria outra animação e outra coisa para ele fazer. Certo? Depois de um tempo ou depois de outro tipo de gatilho. Bom, agora vamos supor que eu quisesse que ele andasse. Que ele ficasse voando e andando pela arena. Era só eu criar, colocar outro State Key de... Vell Set. Certo? Eu poderia colocar um Vell Set aqui, que é o estilo de movimento. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu poderia colocar Time Mode igual a 5,0. E aqui eu colocaria exatamente o quanto ele ia andar. O que significa isso? Significa que a cada 5 ticks, ele vai se mover um quadro. Certo? Ou seja, ele vai estar se movendo o tempo todo e vai dar aquela impressão que ele está voando e se movendo. Beleza? Ó. Olha, ele já está em movimento. Eu poderia colocar ele indo para trás, e em uma velocidade maior. Por exemplo, se eu colocasse 2. eu posso também usar o oponente como referência, mas isso aí a gente pode fazer mudando o trigger. Eu não vou fazer isso agora, mas em vídeo posteriores eu vou explicar para usar o oponente como referência. Por exemplo, se o oponente chegar perto, ele pode atacar, ele pode ficar seguindo o oponente. então tudo isso você pode fazer no trigger. Beleza?